Pessoal, só pra avisar que a Mineiro das Camisas está com uma promoção chamada Green Month, onde simplesmente você compra as camisas de time por um preço que você dificilmente vai encontrar em outros lugares. Então aproveitem, porque essa promoção é por tempo limitadíssimo, corre que vai acabar rapidinho. Tudo que tá acontecendo lá em Ponta Grossa, 1x0 pro Novo Horizontino em cima do Operário. O CSA tem que cumprir o seu serviço fora de casa hoje, pra continuar na Série B. Lourenço, o chute direto pro gol, golaço! Cantal importante pro CSA, bem escanteio, cobrado lá pra dentro da grande área, o toque de cabeça no fundo! 35, faltando 10, mas os acréscimos pra acabar o jogo no Mineirão. Gabriel, recuperou pro CSA, colocou pro Luca, já olhou lá pra dentro da grande área, devolveu pro Gabriel, colocou pro Lucas! Gol! Com direito a um deitado pra evitar aquele chute rasteiro por baixo. Já autorizou o árbitro, Broc na batida, pé esquerdo, rasteirinho por baixo, na sobra do fundo! Tá maluco o torcedor do Cruzeiro! E não acredita o torcedor do CSA. Vamos até 49! São os 4 minutos, final de jogo, Luvador entrou na grande área, no canto do fundo! Cruzeiro, Cruzeiro!